Deixa eu falar um pouquinho de artesanato agora. Nosso grupo Artesanato Eu Que Fiz está aqui. Você clica no botãozinho azul, participar do grupo. A gente rapidinho dá o aceite, né? Rose, Esther. Aí você posta a foto daquela peça que você faz, da peça que você acabou de fazer, compartilha lá. Todo mundo que está no grupo vai ver. Aí as pessoas podem comentar, você pode trocar informações de matéria-prima, de técnica, enfim. Mas a gente pinça algumas e mostra aqui todos os dias. Hoje eu vou mostrar o trabalho que veio de Campinas. de São Paulo, do Guanabara, no Ceará, de Itapetininga, aqui no interior. Então o primeiro é o da Silvana Simões Duca. Olha o relógio que ela faz, gente. Isso é killing, é papel. Olha que show! Gente, muito lindo esse trabalho. Levíssimo esse relógio, né? Feito de killing. Ela usa a revista, depois ela pinta. Ficou uma graça, parabéns, viu Silvana? Próxima foto, da Soraya Almeida. Olha o biquíni lindo. Olha este biquíni, minha gente. Que graça que está. Arrasou. Amei, está muito lindo, viu? Soraya Almeida. Se você quiser encomendar um biquíni com a Soraya, vai lá no nosso grupo do Facebook, Soraya Almeida, e já encomenda com ela. Eu bem quero um. Achei maravilhoso. Vocês não acharam? Lindo demais, não é? Vamos para a próxima foto. É da Joana Farias Gonçalves, de Guanabara, no Ceará. É uma caixa toda decorativa. Você está vendo que linda? E é para ovos. Olha lá dentro, gente. Ela pegou aquela caixa tradicional de ovo, pintou no rosa também, e fez assim. Ficou muito bonito o seu trabalho. E diferente. Nunca tinha visto assim. Gostei. E aí, para terminar, a gente mostra da Maria Francisca de Almeida, que é de Tapetininga, essa placa que ela fez decorativa. Usou MDF, colocou os apliques. Olha lá como ficou charmoso e fez o cantinho do café. Momento gostoso, né? Falando nisso, está chegando o dia do café. A gente vai ter oportunidade de aprender coisas gostosas feitas com café, entender um pouquinho mais sobre café. A gente está sempre ligado aqui no que tem de legal para a gente aprender.